Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Fernando e hoje eu quero mostrar para vocês alguns resultados que eu obtive com algumas das UTIs que eu realizei nesses últimos meses. Então aqui eu tenho 4 UTIs que ainda não foram abertas e todas elas com resultados positivos. Mas antes de mostrar o resultado que eu obtive com cada uma delas eu quero pedir para você, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e curta este vídeo e também os outros vídeos que tem no canal. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas porque é uma técnica bem interessante, muito fácil de estar recuperando orquídeas que estão debilitadas. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês esses resultados que eu obtive com algumas das UTIs que eu realizei. Lembrando que nem todas as UTIs dão certo, depois eu vou mostrar para vocês algumas que acabaram dando errado que não se desenvolveram as plantas. Então vou abrir aqui a primeira. Essa primeira. Essa primeira aqui, se eu não me engano, é uma catleia. Geralmente é necessário que a planta fique aqui dentro por uns 3 meses aproximadamente. Que é o tempo necessário para que ela solte brotinhos. Quem viu eu fazendo a UTI deve lembrar que a gente coloca as plantas, elas possuem às vezes folhas, mas elas acabam perdendo as folhas. Ainda não sei se é por causa da questão da luminosidade, por causa de uma necessidade da planta em estar incentivando a brotação. Ainda não sei porquê, mas geralmente caem as folhas. Mas eu acredito que deve ser por causa da luminosidade e por causa do calor que fica aqui dentro. É bem quente. Eu coloco no local de boa claridade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cuidadinho aqui. Vou tirar as folhas para vocês poderem ver. As folhas caíram. A planta não morreu. E aqui a gente tem o primeiro resultado. Isso aqui depois eu vou jogar no lixo. Dá para observar lá no fundo. Aqui. Que tem uma raiz. Então, essa planta que já pode ser retirada. E replantada ou posso deixar ela uns dias aclimatando dentro do orquidário. Que é o que eu vou fazer. Vou deixar ela alguns dias aclimatando dentro do orquidário. Igual essas aqui. Essas aqui também ficaram aclimatando. E aí, depois de um determinado período. Quando eu vejo que elas já estão resistentes para ir para um frasco. Para um vaso. Eu tiro elas e ponho no vaso. Aqui também. É o mesmo caso. Ela está prontinha para ir para o vaso. Cortar aqui. Então, esse é o primeiro resultado, gente. Eu vou abrir os demais aqui. Com o vídeo pausado. E depois eu venho só para mostrar. Porque senão vai demorar muito. Até eu abrir todos eles. Pessoal, então olha só o resultado que eu obtive. Em especial com essa daqui. Eu nunca tive um resultado tão satisfatório. Quanto com essa planta que eu coloquei aqui dentro. É uma catleia também. Um híbrido de catleia. Não tenho a identificação dela. Não lembro, na verdade. Era a parte de trás. Que eu cortei. E acabei colocando aqui dentro. Para induzir a brotação. E aí, saiu uma, duas, três, quatro, cinco frentes, gente. Maravilhosa mesmo. Olha só que bonita. As raizinhas já estão tomando conta. Ganhando forma ali. Eu não vou mexer nela ainda. Vou levar para dentro do orquidário. E eu vou manter a planta até que ela se adapte um pouquinho mais lá dentro. Certo? Aqui eu tenho um denfal. Esse denfal aqui também está muito bonito. Olha só como está bem enraizado. Aqui morreu. Essa parte, esse pseudobulbo acabou morrendo. É natural que, geralmente, alguns apodreçam, acabem morrendo. Para que a energia seja transferida para o broto. Para o que que se desenvolve. Aqui, esse daqui, já vou deixar também uns dois, três dias dentro do orquidário. E depois eu vou replantar ele. Provavelmente em uma plaquinha. Que eu não acerto muito bem o cultivo de denfal em vasos. E esse daqui, gente, é um cultivo um pouquinho diferente. Eu decidi colocar ela em uma valqueriana em um toquinho. E olha só. Ela não ia para frente de jeito nenhum. Ela ainda não está bem bonita. Mas olha só. Soltou raízes. As raízes estão se fixando no tronquinho de café. E ela já está basicamente pronta para ser levada para o orquidário. Para que ela se desenvolva também. Um bom resultado. Aqui a mudinha novinha que saiu. Ela vai demorar ainda a se recuperar. Dizer sim que a planta vai estar boa mesmo. Mas já é um bom resultado. Um bom indício de que realmente funciona. Vou tirar aqui de lado. Como eu falei, eu ia mostrar para vocês algumas que não deram tão certo. Isso é normal. Eu falei que geralmente dá em torno de 50% de plantas que se recuperam. Mas isso depende muito da planta. Essa daqui, eu nem isolei ela. Eu coloquei ela assim. Eu só encaixei. Mas ela não deu certo. Aqui eu tinha um pedaço velho de chachim. E acabou caindo, bagunçando. Mas vejam só. Ela ia se desenvolver. Mas acabou caindo. E eu não prestei atenção. E agora, acho que não vai ter salvação não. Então eu vou ter que conferir se aqui não está seco. Mas eu acho que já está seco. E aqui a gente vê um indício de nascimento de uma nova frente. De um cakezinho aqui, né? Então essa aqui não deu tão certo. Mas diria sim que é aquela ali por causa que caiu. Aqui eu tenho outra. Essa outra aqui eu vou abrir para vocês. Ó, essa daqui também estava no esfagno. Mas não deu certo. Acabou. Ainda tem aqui um pseudobulbo. Está meio verdinho. Mas é muito difícil ele ir para frente. Não acabou não vingando. Mas isso, como eu falei, vai depender. É uma muda muito pequena. Já era bem frágil. Então, às vezes, não dá certo mesmo. E aqui tem alguns ainda. Aqui nem vai dar para ver. Mas tem alguns que ainda estão verdinhos ali. Não vou abrir. A gente vai esperar mais um pouco. Ver se dá algum resultado. Então, desses sete frascos que eu fiz. Acabou dando resultado em quatro. De forma positiva. Pessoal, se vocês não viram como realizar esse tipo de OTI. Eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo para que vocês tenham acesso e poder assistir como que eu faço essas UTIs que dão um ótimo resultado para a recuperação de plantas que estão sem raízes. Quantas plantas que estão debilitadas ou corte de partes de plantas que têm alguma deficiência. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, como eu já disse. E compartilha esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.